E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Walter Martins e este é o Sem Medo Ser Feliz. Roda a vinheta! Bom, hoje estou aqui para mais uma tag, chama-se a tag do Snapchat e é isso, foram para o vídeo. Qual o seu snap? O meu snap é ted9618, para quem não sabe as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição dos vídeos. Quantos snaps você mandou hoje? Nenhum, eu acabei de acordar. São 11. Qual o teu efeito favorito? Eu não tenho um efeito favorito no snap, eu utilizo todos. Mas há se calhar um que eu gosto em particular, que é um que tem assim umas flores, à volta do começo. E eu vou fazer um snap e vou meter aqui. Que tipo de fotos você manda mais no snap? Basicamente isto para todos os meus amigos. Para aqueles que eu sei que não vão tirar screenshot e que vão guardar isso para toda a vida, por isso. Se não ia vir fotos, tudo bem. Não se riremos. A computadora apagou-se, por que não? Quantos amigos você tem no snap? Não sei, eu perdi a conta. Desde que deixei o meu snap aberto para todo o mundo, eu acabei de perder a conta. Quantas pessoas me saem? Por isso, não sei. Você conhece algum truque no snap? Se sim, qual? Eu não sei se é um truque, mas é... Para adicionar pessoas, eu conheço aquele truque, tipo, tem que se meter o telemoro um por cima do outro, com o código do snap em baixo, e manter-o clicar e ele automaticamente adiciona à pessoa. Não sei se é um truque. Se houver mais truques, eu não os conheço, por isso. Você prefere snap, facebook, twitter ou instagram? Eu não tenho twitter. Só tenho facebook, instagram e facebook. Só tenho instagram, facebook ou snapchat. Gosto de todos, principalmente desde que comecei a ser mais nas redes sociais do canal e tenho postado sempre, cada vez que sai vídeo. Por isso, não se esqueçam de ir lá ver, mais uma vez, aqui na descrição as minhas redes sociais. Obrigado. Nunca terminado. Quais são os seus 3 amigos favoritos no snapchat? Um é a Zasuke, que é a raparinha que está sempre a viajar comigo, que foi comigo para longe e tudo. Basicamente, nós descobrimos toda a hora do Instagram. Depois, é mais uma amiga minha que mora não muito longe de mim. Vamos dizer que é a minha vizinha. E outra pessoa... Quem seria a outra pessoa? Como é que é esta aqui? Basicamente, eu não sei. Tipo, eu escrevo com boa gente, mas eu sei que é a primeira que está na lista porque é a pessoa que eu escrevo toda hora, todo instante. Mostra as suas publicações recentes? Eu não postei nada nestes 2 dias. Por isso, não há nada para postar. Envia uma selfie para o seu snap. A foto está postada, por isso. Quem quiser ir ver, é só conferir a minha rede social aqui em baixo do snap, tal como as outras todas do Facebook e do Instagram do canal. E é isso. Por isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like neste vídeo, de subscrever no canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações que deixa sair vídeo novo. De dar like no vídeo, compartilhar nas vossas redes sociais. E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!